Tá difícil? Por enquanto tá mole, né cara? Quero ver voltar agora Eu acho que não tá mole não Tá dureza o trolo, né Anderson Mais difícil já foi Agora é só relaxar Opa, fica nervoso Fica nervoso Fabião Tomando uma querosene Café, né? Vocês acreditam? Camarada, viu? Camarada 51 já, calibrou já Vou calibrar, vou calibrar aqui ó Velho barreiro, matinal Exato, aí é velho barreiro Esse aqui eu só calibro de manhã ali ó Tomo pra firmar o pulso e fora 51 faz mal 51 é ruim né? Velho barreiro é bebida de homem Exato, exato. Alô grande Valeu, valeu, valeu O Bulgrado aí É mais ou menos assim que nós vamos pegar ó É uma coisa assim que nós vamos pegar aí pra subir Não, vocês já estão querendo chegar aí, Ju Não, eles vão comer um corquela, vamos lá do outro lado então Tchau 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 Tchau